Duas caixas de cerveja Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300 ml Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja logo e neque, aja logo e neque Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300 ml Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece Aja logo e neque, aja logo e neque Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja logo e neque, aja logo e neque Aja logo e neque Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz É assim, só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam Meus sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Eu vou desafiar Eu vou desafiar Seu coração Se vai me procurar Não volto Não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu com a minha paz Amair Sebez Amair Sebez O Moral de Lagoa do Félix Amair Sebez Você já conhece todos os defeitos dele É por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele Quer ficar com ele Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Amair Sebez Quer ficar com ele Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar Quer ficar com ele Fica 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 Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei ter outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior sem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei ter outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior sem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver Sentir Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo tipo assim A vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não É brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra só respirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Eu já te amava Em pensamento Eu juro não É brincadeira E quando meu olhar Achou o seu Descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo Até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separar Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separar Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separar Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separar Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Na mala Meu coração tá em processo de reconstrução Não toca Dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir Não está sendo fácil Vou negar que estou em pedaços Uma boa Ferida se tocar demais Uma boa É que na pele já dói não sara Imagina a cicatriz na alma Causa a dor Causa a dor Como um pai de alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa a dor Olha o estrago que você deixou Meu coração tá em processo de reconstrução Não troco a dor Não toca Dar um tempo pra eu me recuperar Dar um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir Não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Uma boa ferida se tocar de mais uma boa É que na pele já dói e não sara Imagina a cicatriz da alma Causa dor, como o pai de alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, como o pai de alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, como o pai de alguém que um dia eu chamei de amor Meu coração Ela quer voltar, me pedir o perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem apostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser numa tela e pouco Sempre batendo e pouco, pouco Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser numa tela e pouco Sempre batendo e pouco, pouco Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pedir o perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem apostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser numa tela e pouco, pouco Sempre batendo e pouco, pouco Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser numa tela e pouco, pouco Sempre batendo e pouco, pouco Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Pegue nossas fotos, as que jogue fora Você vai desligar o rá Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção que faz lembrar de mim Não vai mais Não vai mais assistir novela Um carro com porta, mal escancarado O som do vizinho do apartamento Não vai mais assistir novela Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora Que não vai mais ter pra onde ir Um carro com porta, mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com porta, mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você tá falando em você O som do vizinho do apartamento ao lado É fazer transplante do seu coração É fazer transplante do seu coração Tudo da boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã eu vou sofrer Tente pra me agradar Diz que sou o amor perfeito pra você E ninguém no mundo vai nos separar Na verdade, fala o que eu quero estudar Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã Não me importa se amanhã eu vou sofrer Eu vou sofrer Mente pra me agradar Efeito pra me agradar Efeito pra você Que ninguém no mundo vai nos separar Na verdade, fala o que eu quero escutar Na verdade, fala o que eu quero escutar Irmão, chega aí Tô precisando falar com você Fala, meu amigo Tom Desenrola aí, cara O que é que tá vindo? Babu Preciso do teu ombro, amigo Tô deprimido, tô ferido E a culpa daquela que você me apresentou No seu show Não tô nada a ver Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando, desabafa Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração O que é que ela pôde agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoar É, não tá sendo fácil Eu cedio isso, cara Tô sentindo muito por você Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando, desabafa Você está lá tão feliz E amanhã iria a Paris E amanhã iria a Paris com ela E ela disse que se arrependeu Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração O que é que ela pôde agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoar Uma pra deserta A gente se amando livre e solto Distante de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma pra deserta Um barquinho, uma vela só no mar E o final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações E se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer viver o nosso amor Oh 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 Estantes de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um parque, uma vela, só em mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela viu Um bilhete escrito no vídeo motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas visto errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela viu Um bilhete escrito no vídeo motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas visto errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Mas visto errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Quem gostou pode fazer barulho Gente, é o seguinte